Terceiro Odu, isso tudo são outras formas de ver os ifás e os símbolos. Terceiro Odu, Odu Eiji Uori, o caráter de consciência ou a essência interna da consciência, associação com o processo de consciência formando sua própria identidade única. Então você pode traduzir os Odu como orientações cardiais, pode traduzir o Odu dessa forma, ou pode usar os Odu como fractais africanos de 6 mil anos atrás. E novamente nós temos água, fogo e terra. E aí, tchá, fractais africanos, os tecidos africanos têm significado, eles te dizem coisas, eles te dão informações.